E fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo Exatamente rapaziada, o novo easter egg aí né rapaziada, da Mercedes Eu não sei qual que é o modelo né, eu não sei qual que é o modelo Tá aparecendo a foto aí pra vocês Eu não sei qual que é o modelo dessa Mercedes, só sei que ela é bastante top né mano Acho que é Mercedes, AMG, alguma coisa assim Eu não sei se vocês sabem aí o modelo, é, comentei porque eu não sei mesmo Mas esse carro aí é um dos carros que eu pretendo ter na vida real em breve Rapaziada, em breve não, se Deus puder um dia a gente vai ter E rapaziada é o seguinte É, o novo easter egg aí né, desse carro, exatamente Como vocês viram aí né, é, eu, é, eu tô postando aí alguns vídeos né De easter eggs e não podia faltar dessa Mercedes, exatamente rapaziada Será que tem um easter egg da Mercedes no jogo? Rapaziada, é uma montagem a thumb Porém rapaziada, o SEB tá fazendo uma votação de carro em breve Ele vai, tá fazendo não, ele, aliás, ele vai fazer uma votação de veículos em breve Aí ele só vai, é, atualizar o carro de baixado online, é, conferir os bugs e tal E logo assim, ele vai tá dando aí né, início ao, é, a votação de carro Então rapaziada, relaxem, que em breve vai ter carro novo aqui no jogo O SEB vai fazer uma votação, ele vai explicar pra vocês como que vai funcionar Como que vocês vão fazer pra votar né rapaziada É, então tipo, o SEB vai selecionar alguns carros lá no Discord eu acho Tipo, ah, vou selecionar uma Porsche e uma BMW Aí quem ganhar a votação vai vir pro jogo Então tipo, eu acho que ele vai selecionar um carro só Ele falou que agora só vai vir um carro Sempre que a votação ganhar, só vai vir um carro Porque antes vinha dois né rapaziada, agora só vai vir um Então, é, tipo, vai ter a Porsche, a BMW e a Mercedes na votação Se a BMW ou a Mercedes, se a Mercedes ganhar, vai vir a Mercedes, tá ligado Mas vai ter outros modelos de carro né Que vai ser vocês que vão escolher, exatamente Vocês aí que vão escolher e o SEB vai tá colocando na votação E um dos veículos que você escolheu, ele vai tá vindo aqui pro jogo igual os carros normal né rapaziada Eu queria rapaziada, que visse aqui pro jogo o Honda Civic, eu não sei vocês Mas é isso aí, comenta aí rapaziada, se vocês queriam essa Mercedes aí no jogo Eu queria ela mano, é uma das Mercedes aí bastante top Uma das Mercedes que eu mais acho bonita aí né, da linha da Mercedes É, comenta aí também qual carro você queria que tivesse no jogo Eu queria que tivesse no Honda Civic E essa Mercedes aí mesmo rapaziada, essa Mercedes aí é bastante top mesmo aí né É um carro aí bem diferenciado, que é um carro meio, eu acho que é hatch assim que o povo fala né E é isso aí rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixe muito seu like, se inscreve no canal Ative o sininho da noite carçom, que eu tô postando dois a três vídeos por dia E é isso aí rapaziada, esse convidão aí né Mas pra comentar com vocês sobre essa nova possível Mercedes aí pro jogo né Que pode vir aí, vou trazer outros carros aqui pra comentar com vocês em breve né E quem sabe aí né, a gente não acha outro easter egg Provavelmente deve ter mais easter eggs aqui E é isso, tamo junto, valeu, falou, fui, fui